A gente está aqui no final do dia 2C, meio-event da WSOP com o João Monteiro, que ganhou satélite pelo 8-8 o poker para jogar aqui o torneio. João, como está sendo para você? Como foi o seu dia 2? Foi bem difícil. Comecei já tomando uma bancada, uma 7 over 7, uma trinca por trinca, e perdi metade do stack. Tinha começado com 63, caí para 30 mil. Aí consegui, aquela montanha russa de sempre de torneio, consegui chegar no 132 mil, tomei outra pancada. E aí foi o dia inteiro lá trabalhando short stack, short stack, consegui uma alavancada 98 para o dia 3. E como é que é para você essa experiência de chegar até aqui através de um satélite? Foi muito legal, porque no domingo eu resolvi jogar do nada. Eu sempre jogo satélite, aí resolvi jogar esse satélite. Um de 30 dólares, aí ganhei 160 dólares, ganhei um de 1.050, ganhei vários passos e ganhei o pacote inteiro para cá. Não tinha ideia. Eu vinha para cá, mas talvez não para jogar o main event. Entendi. Você é jogador profissional? Não, não, não. Sou amador. E é a sua primeira vez jogando na WSOP? Não, não. Eu jogo desde 2012. Eu venho para cá muito a trabalho, desde 2009, quando eu comecei a conhecer o poker. E aí eu jogo, mas jogo sai dos eventos, dos outros torneios. Nunca joguei o main event. Entendi, entendi. Valeu, João. Obrigado. Valeu.